O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, garçom batindo a mesa O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, garçom batindo a mesa Eu sou vaqueiro, tô enxorado Na minha fazenda é mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô enxorado Na minha fazenda é mais de um milhão de gado Tá, 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 tá enxorado o vaqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tá enxorado o vaqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi 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 O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, garçom batindo a mesa O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, garçom batindo a mesa Eu sou vaqueiro, tô enxorado Na minha fazenda é mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô enxorado Na minha fazenda é mais de um milhão de gado Tá, 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 tá enxorado o vaqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi Aí chorado o vaqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi Ai, Simão No swingão Oi A tiga, vagabundo Fá, fá E saque é Samuel Alves E Renato dos Teclados E Tonto Pizarzinho Show, menino RIGUITO RIGUITO O swingão O swingão O swingão Vamos lá, senhor Oi, liga o som do paredão E libera a mulherada Liga o som do paredão Libera a mulherada A festa está bombando e vai até de madrugada Olha que a festa está bombando e vai até de madrugada Falaram do cavalo, falaram do vaqueiro Falaram da Hanlux, da Maroc e da Pajero Agora estão falando do caminhão do vaqueiro Agora estão falando do caminhão do vaqueiro Eu vou pegar o meu cavalo, levar no caminhão E na carroça do jumento, levar meu paredão A festa que eu chegar, quero é botar pressão E as novinha tudo doida, vai descendo até o chão Chão, 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 chão Aqui com nós a ostentação Chão, chão, chão E na carroça do jumento, eu vou levar meu paredão Então é chão, 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 chão Aqui com nós a ostentação Chão, chão, chão E na carroça do jumento, eu vou levar meu paredão Bora ter que ir do paredão A festa está bombando e vai até de madrugada Olha que a festa está bombando até de madrugada Falaram do cavalo e falaram do vaqueiro Falaram da Rai Luz, da Maroca, da Pajeiro Agora estão falando do caminhão do vaqueiro Olha que agora estão falando do caminhão do vaqueiro Pegar o meu cavalo, vou levar meu caminhão E na carroça do jumento, vou levar meu paredão Na festa que eu chegar, quer é botar pressão E as novinhas tudo doida, vai descendo até o chão Chão, 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 chão Aqui com nós a ostentação Chão, chão, chão E na carroça do jumento, eu vou levar meu paredão Então é chão, 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 chão Aqui com nós a ostentação Chão, chão, chão E na carroça do jumento, eu vou levar meu paredão Matheus Cedez Vamos me chorar, não é diferente Aqui no meu borrão, gente Assim não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu borrão, gente Aqui no meu borrão, a gente Aqui no meu borrão, gente Assim não tem jeito Chega pra cá Vem de imãzinho Encoxando eu e da aquele gemilinho Chega pra cá Vem de imãzinho Encoxando eu e da aquele gemilinho Chega pra cá Vem de imãzinho Encosta e deu e dê aquele gemidinho Chega pra cá, menino, encosta e deu e dê a questão Aqui no meu porró, a gente dança e não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu porró, a gente dança e não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu porró, a gente dança e não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu porró, a gente dança e não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu porró a gente dança Balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu porró a gente dança e não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu porró a gente dança e não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu porró a gente dança e não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Chega pra cá, bem de mansinho Encocha o meu e dá aquele gemidinho Chega pra cá, bem de mansinho Encocha o meu e dá aquele gemidinho Chega pra cá, bem de mansinho Encocha o meu e dá aquele gemidinho Chega pra cá, vem de mãozinho, vem com a chanel e dá aquele jefininho Aqui no meu porrão a gente dança e não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu porrão a gente dança e não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu porrão a gente dança e não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu porrão a gente dança e não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Tá no sul, hein, cara? Reguidão WM Estúdio, gravando o Davi Bora pra ter o CD Chega o Red Ferry Onde tem vaquejada eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro rei No meu cavalo alazão, nele já me montei Eu já perdi as contas dos touros que eu derrubei Onde tem vaquejada eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro rei No meu cavalo alazão, nele já me montei Eu já perdi as contas dos touros que eu derrubei E eu disse rei, rei, chegou o vaqueiro rei Rei, rei, eu sou o vaqueiro rei Rei, rei, chegou o vaqueiro rei Já perdi as contas dos touros que eu derrubei E eu disse rei, rei, chegou o vaqueiro rei Rei, rei, eu sou o vaqueiro rei Rei, rei, chegou o vaqueiro rei Já perdi as contas dos touros que eu derrubei Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro rei No meu cavalo alazão, nele já me montei Eu já perdi as contas dos touros que eu derrubei Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro rei No meu cavalo alazão, nele já me montei Já perdi as contas dos touros que eu derrubei Ei, ei, chegou o vaqueiro rei Ei, ei, eu sou o vaqueiro rei Ei, ei, chegou o vaqueiro rei Já perdi as contas dos touros que eu derrubei E eu disse rei, rei, chegou o vaqueiro rei, 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 eu sou o vaqueiro rei, 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 chegou o vaqueiro rei, já perdi as contas do show WM Estúdio, grava tudo ao vivo Foi o meu pai que me quis assim, desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim, desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só assédio, noite e dia, no meio da putaria o doutorzinho estourou Todo arrumado, só com as top do meu lado, sou playboyzinha famada, aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Bora, Matheus CD Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor E aonde eu chego é só assédio, noite e dia No meio da putaria o doutorzinho estourou Todo arrumado, só com as top do meu lado Sou playboyzinha famada, aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Ela me fez comprar um carro Logo eu que amarrou meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixar de ser peão De ouvir modão meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não, não deixo não Deixar de ser vaqueiro E ouvir porró e ouvir modão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso não Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixar de ser peão De ouvir modão meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Ouvir porró e ouvir modão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso não Bacamata e rancho tá com nós É que buscar safarra Ela me fez Comprei de presente Uma flanela pra eu passar na cara dela Na cara lisa dela Eu comprei de presente Uma flanela pra eu passar na cara dela Na cara lisa dela Isso é Renato dos Teclados Samuel Alves E Tony da Pisadinha Ela pensou que eu iria sofrer Que eu não encontrava alguém como você Ela achou que eu ia me acabar E a minha vida é viver de chorar Ela achou que eu iria sofrer Que eu não encontrava alguém como você E ela achou que eu ia me acabar E a minha vida é viver de chorar E mais tudo no mundo gira Até dei a volta por cima Como não guardo rancor um presente Eu comprei pra ela Comprei de presente Uma flanela pra eu passar na cara dela Na cara lisa dela Eu comprei de presente Uma flanela pra eu passar na cara dela Na cara lisa dela Eu comprei de presente Uma flanela pra eu passar na cara dela Na cara lisa dela Eu comprei de presente Uma flanela pra eu passar na cara dela Na cara lisa dela Ela pensou que eu iria sofrer Eu não encontrava alguém como você Ela achou que eu ia me acabar Na minha vida viver de chorar Ela pensou que eu iria sofrer Eu não encontrava alguém como você Ela achou que eu ia me acabar Na minha vida viver de chorar Mas tudo no mundo iria Pede a volta por cima Quando não guardo rancor Um presente eu comprei pra ela Comprei de presente Uma franela pra eu passar na cara dela Na cara lisa dela Comprei de presente Uma franela pra eu passar na cara dela Na cara lisa dela Eu comprei de presente Uma franela pra eu passar na cara dela Na cara lisa dela Comprei de presente Um abra nela pra eu passar na cara dela Na cara linda dela é show, menino Riga e doido Isso aqui é só uma uau Renato Checola de Tom da Pisadinha Riga e doido Tain, tain Suriga, castiga vagabundo Olha que escute aí amigo o que eu vou te falar A minha namorada nunca vai me dominar Ainda não nasceu uma mulher pra me amarrar Que faça eu parar de beber e de farriar Eu vou falar pra ela que hoje eu vou sair Que hoje é sexta-feira, eu quero é curtir Se ela chega só que eu falava na cara dela Hoje eu vou sair pra farra e não levo ela Agora eu tô santinho, não saio mais pra farra Porque quem manda em mim é minha namorada Agora eu tô santinho, só saio se for contigo Isso que eu tava falando pra meus amigos Agora eu tô santinho, não saio mais pra farra Porque quem manda em mim é minha namorada Agora eu tô santinho, só saio se for contigo Isso que eu tava falando pra meus amigos Olha que escute aí amigo o que eu vou te falar A minha namorada nunca vai me dominar Ainda não nasceu uma mulher pra me amarrar Que faça eu parar de beber e de farriar Eu vou falar pra ela que hoje eu vou sair Que hoje é sexta-feira, eu quero é curtir Se ela chega só que eu falava na cara dela Hoje eu vou sair pra farra e não levo ela Agora eu tô santinho, não saio mais pra farra Porque quem manda em mim é minha namorada Agora eu tô santinho, só saio se for contigo Isso que eu tava falando pra meus amigos Agora eu tô santinho, não saio mais pra farra Porque quem manda em mim é minha namorada Agora eu tô santinho, só saio se for contigo Isso que eu tava falando pra meus amigos Música Você foi da minha vida a pior inquilina Música Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração E vai morar no beco da decepção Você foi da minha vida a pior inquilina Você foi da minha vida a pior inquilina E você foi da minha vida a pior inquilina Você foi da minha vida a pior inquilina Música Olha você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração E foi morar no beco da decepção Você foi da minha vida a pior inquilina Você foi da minha vida a pior inquilina Você foi da minha vida a pior inquilina Da minha vida a pior inquilina Da minha vida a pior inquilina Contatos para show 8-7-9-1-4-9-4-2-61 O telefone do sucesso É pra tocar no seu paredão Renato dos teclados Samuel Alves E Tony da Pisadinha Show! Ô, forrozão Renato dos teclados Samuel Alves E Tony da Pisadinha Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone toca Tá pra as três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Ô, musicão! Visualizei, mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone toca Tá pra as três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone toca Mas se o seu telefone toca Tá pra as três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Música 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 A CIDADE NO BRASIL